Fica perto de Goiânia? Mais ou menos longe de quanto que é? Não sabe. Quem que tá aí com você? Oi. Muito bem, convida sua mãe então pra brincar com a gente. Você já fez piquenique? Sim. É legal, né? Faz tempo que eu não faço um piquenique, menina, acredita? Faz muito tempo, mas é muito gostoso, né? Sim. Então você sabe o que a gente leva pra um piquenique, né? Então tá. Olha só, boa sorte pra você, tá bom? Me fala uma coisa, Dara. Você leva lanche pro piquenique? Sim. Você leva gaiola pro piquenique? Não. Não leva gaiola pra lugar nenhum, né? Você leva trena pro piquenique? Não. Você leva mochila pro piquenique? Não. Você leva grampiador pro piquenique? Não. Você leva frutas pro piquenique? Sim. Você leva suco pro piquenique? Sim. E você leva par de halter pro piquenique? Uau. Pronto, pronto, pronto. Ela acertou e olha só o que você vai ganhar de presente do sábado animado. Boa sorte. Seiscentos reais pra você, Dara. Que você hoje com coisas abençoadíssimas por Deus, tá bom? De nada. Um beijo grande pra você e pra sua família. Um ótimo sábado, tá? Tá. Tchau, tchau, Dara. Um beijo pra você também. Que sorrisão mais lindão esse. E com esse sorriso da Dara que a gente vai com um desenho muito legal. Legal. Até já. Até já. O que que aconteceu? Acho difícil de explicar. O que que aconteceu? Rocky levou a pegue num barco mágico. Você falou pra ele, mas não pra mim. Eu perguntei primeiro. Isso é tudo culpa minha. Eu nunca devia ter confiado na Rocky. Não temos tempo pra pensar nisso agora. Temos que ir atrás deles. Ken, pode me emprestar seu barco? Ou a gente te conta no caminho. É claro, vamos. Será que ninguém vai me dizer nada? Eu acho que não. Me pare por mim. Não, eu não sei onde vamos. Mas eu confio na líder do consulado do Grifo. Ela disse que vai ajudar nós duas a conseguir o que queremos. Eu vou ter minhas asas e você pode... ...comprir o que quer que seja a sua missão. Obrigada por concordar vir comigo. E eu espero encontrar uma forma de sermos amigas depois de tudo. Então, seja lá pra onde formos, não vai demorar muito. Muito obrigada de verdade, Ken. Espera, Skipper. É melhor você ficar. O quê? Por quê? Alguém tem que saber onde nos procurar. Vai que a gente se perde. Isso. E por ser de segurança. Tá de brincadeira, né? É que a gente não sabe o que vai acontecer aqui e eu me sinto melhor com você aqui. Mas e como eu me sinto? É sério, Barbie. Quando é que você vai começar a me levar? É sério. A gente volta sem o que quiser. E fica de olho no Drone. 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 Obrigado.